Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e compartilhar a palavra. A gente teve um tempo maravilhoso no Pilot Lake e se a gente puder dizer o do Pastor David, ele está indo em fogo, a gente precisa de mais pessoas apaixonadas como ele, que tem resiliência pelo nome de Jesus e eu espero que a paixão seja contagiosa hoje. E se vocês já receberam durante o worship, que vocês consigam ainda colocar isso como seu louvor e com as suas finanças. Eu quero começar esse culto orando mais uma vez. Vamos começar mais uma vez, vamos juntar, vamos ir juntos com essa oração. E tem uma música que diz para você, o meu coração está com as portas abertas, pode entrar e faça seu. E Jesus, eu faço isso com a nossa oração enquanto a gente vai pela sua palavra, que é para você. Para o nosso coração, os nossos corações estão abertos. Pode entrar, Senhor. Obrigada que Salmo 119 diz isso. Diz que a entrada da sua palavra traz luz. A abertura da tua palavra traz luz. E hoje eu oro que a gente que é novo no Senhor ou já maduro, que essa palavra fale aos nossos corações, às nossas vidas. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigada pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que 2020 não está sendo como a gente tinha planejado. Então, a gente está aqui hoje nos movendo. E é tão louco como uma coisa tão pequena tem tanto impacto na nossa vida. É uma coisa que a gente não pode nem ver. E agora a gente começou de... E de semanas, meses, limpando. E às vezes a gente, você já está nas suas... Tem pilhas de coisas que vocês não podem nem deixar no Goodwill, porque eles não estão ainda abertos. Mas algumas das pessoas fãs de esportes estão pensando, ah, onde estão os esportes? Então, a gente está voltando aos jogos antigos. A gente tem ido para hobbies antigos cozinhando. Eu tenho feito isso de assistir até programas de cozinhar antigos. Algumas pessoas começaram a criar galinhas e esperando ter ovos no futuro. Algumas pessoas têm criado novos hobbies. Começado a fazer quebra-cabeças. E a gente tem jogado mais ou pessoas estão passando mais tempo com as famílias. Eu sei que pessoas estão se reconectando com as suas famílias. Algumas outras estão tendo dificuldades. Até para educar e ainda ter o trabalho. Que cuidar das crianças e trabalhar ao mesmo tempo. E as pessoas estão... Aleluia! Chegou o verão. Então, eu entendo que a gente... Eu tenho só... Às vezes você está... Eu só tenho cuidado das crianças. Mas eu vou sobreviver. E agora que a gente está aqui, a gente está pensando, para onde eu vou a partir daqui? E Deus colocou no meu coração essa mensagem. Que é essencial que a gente aprenda a girar. Essa mudança é essencial na nossa vida. Sabe, algumas... Quando eu tinha uns 10 anos, eu tinha nível privilégio. Porque os meus pais me ajudaram a ir para o acampamento de basquete. E eu fui, durante anos, indo para os acampamentos de basquete. Então, isso tem uma lição espiritual. Então, paz. E isso foi uma coisa que Deus me ensinou, que a gente tem que fazer essa girada. E os nossos coaches, eles eram tão bons que estavam me ensinando, sabe, para passar o... O chess pass e... E um movimento de fundação que é tão essencial é esse de que você precisa aprender a rotacionar. Sabe, esse momento que a bola está nas suas mãos, está na sua posição... E você olha ao redor para pensar qual vai ser o meu próximo movimento. Você precisa olhar para cima. E naquele momento, você precisa estabelecer um pé no chão, em uma mão. E aí você olha e move ao redor. E aí, a partir daí, você pode fazer a melhor decisão, porque você está vendo tudo que está ao seu redor. Então, agora que você está se orientando para ver qual é a melhor... Será que eu posso driblar para cá para poder... Será que tem um membro do meu time que eu possa passar para eles fazerem um score? Ou se eu vejo que não tem ninguém aqui e que eu poderia fazer aqui... Ai, gente, eu estou com muita vontade de jogar a bola, mas eu não posso fazer isso aqui hoje, porque senão eu vou bater na câmera. Então, eu aprendi a fazer esse giro. Então, a gente precisa... A gente está nesse lugar, nesse momento. Nessa fé ativa de... E que está na nossa posição. Tem um time que está contra a gente, mesmo que a gente esteja nesse jogo. Não é o momento de paralisar. E eu sei que, às vezes, eu posso voltar naquelas minhas lembranças de quando eu estava jogando. E você está naquele lugar. Ou você... Você está, tipo... Eu não sei o que fazer e você simplesmente larga a bola, porque você está tão nervoso. E você vê essas crianças, às vezes, que fazem isso. Mas a gente... É suposto que a gente continue. Não desista. Aprenda a fazer essa girada. Jesus, o mestre, o instrutor mestre, ele está ali do lado. E ele está chamando você para jogar. Ele sabe o jogo. E ele... Ele já jogou. Ele já esteve aqui. Ele sabe como é que é estar nessa... Nesse lugar para jogar e ganhar. Ele sabe como é que é ter essa oposição contra ele. Ele está chamando você. Para jogar e fazer e ir para... Ir com tudo. E ele está com você. E eu sei que tem momentos que você pode sentir que você está preso. Que você pode estar segurando essa bola. E tem tanta oposição na sua frente. Que você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. E... E essa oposição parece tão maior. E que você se sente pequenininho. Sabe? Aquele pequenininho na quadra. E tem aquele gigante contra você. E você tem essa impressão de que o Espírito Santo... Que você sente que... Que você tem que continuar indo. Essa oposição que está na nossa... Na nossa face pode ser o inimigo querendo fazer você... Ele querendo te pegar para que você abandone a sua fé. Para que você deixe tudo para trás. E que você saia da quadra e não volte mais. E... E isso pode ser aquele momento em que Deus está tentando mover você do seu lugar. Em alguns momentos você tem nenhuma fé e nenhuma substância no seu lugar. Mas você é uma pessoa de substância. O inimigo ele tenta... Ele chega na sua oposição. E às vezes existe a ansiedade. Ou a incerteza de não ter posição. Ou o seu trabalho. Ou talvez... Você sinta que... Talvez as coisas que estão acontecendo na sua vida. E a oposição que está na sua face... Estão... Durante todo o ano... Talvez para você seja... Que... Que... Você não... Você... Quer fazer o seu próprio jogo. Talvez pareça aquele casamento que parece que não tem mais amizade. Parece que não tem mais paixão. Que está faltando essas coisas. Ou talvez... Talvez para você seja... A oposição seja essa multidão... Que está lá fora... Que... Que não está... Chamando você e não está dizendo... Bom trabalho, continuindo. Eles estão lá... Fazendo um buro para você. Eles estão lá... Gritando negatividade para você. E é isso tudo que você ouve. Que você não está ouvindo mais o seu... O treinador te chamando... O treinador te chamando... Te dizendo... Que se você fizer isso... Você vai ganhar. Você está ouvindo essa negatividade da... 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 Da multidão... Gritando... Gritando... Coisas ruins para você. E você começa a ficar nervoso... E tem... E você... Não ouve o que o seu... Treinador está falando. Então... Os filhos de Israel... Eles vieram... E chegaram nesse momento... Onde tudo... Onde eles se sentiram... É... 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 Onde eles paralisaram... E Deus os chamou para... Eles estão... Em movimento... Já se passaram... 400 anos... E Deus está falando... Está... No tempo de vocês virem para a sua própria quadra... Vocês têm que voltar... Eu quero que vocês venham para a minha quadra... Onde vocês vão ganhar... Então... Eles estão movendo... E o que dizem em Êxodos... E... No capítulo 14... Que... Eles... Então... O Senhor indagou a Moisés... Por que clamas por mim? Dizem aos filhos de Israel... Que marchem avante... Ele está falando... Eles vão vir atrás de você... Mas eu... Eu estou chamando vocês... Então... Eles estavam ali... E eles estavam dizendo... Não tem mais para onde ir... O que a gente vai fazer... Onde... Por que a gente está aqui... E dizem em Êxodos 14 e 15... Então... O Senhor indagou a Moisés... Por que clamas por mim? Dizem aos filhos de Israel... Que marchem avante... E... Coloque... Avante... No chat... Aqui embaixo... Fala para ir... Avante... Deus está o chamando... Avante... Então... Aqui está isso... A transição e a mudança... Pode sentir tão... Tão... Inconfortável... E a gente prefere voltar... Aonde a gente estava... E... Eles fizeram isso... Israel... Eles fizeram isso... E se a gente voltar... Se a gente voltar um pouquinho os versos... No Êxodo 14 e 12... Só para voltar nesse contexto... Diz... Não é isso... Que te dizíamos no Egito... Deixa-nos para que... Sejamos escravos dos egípcios... Em paz... Pois melhor... Nos for a servir aos egípcios... Do que morrermos no deserto... Vocês estão entendendo isso? Eles estão dizendo... Que era melhor... Serem escravos... De estar... Sendo escravizados... Completamente abusados... Do que... Olhar esse momento de mudança... Então... As circunstâncias... Elas podem não ser tão extremas... Mas as nossas reações... São às vezes... Muito similares... A gente preferiria... Estar no... No... E num momento familiar... Do que... Aprender a viver num novo lugar... Mas você pode ouvir... A palavra de Deus... Te chamando... Avante... Te chamando... Aqui... Esse não é o momento... De paralisar com medo... É o momento de... Ir avante... De mover... E é assim que a gente aprende... O poder... Do... Desse giro... Então... Eu quero... Te ensinar a... Aprender esse... Esse movimento... O primeiro é... Esteja fundado... Você precisa... Estabilizar... Escolher um pé... Para ficar lá... O outro está próximo... Está... Está para... Está se movendo... Mas o outro... Ele está ali... Ele está enraizado... Você precisa... Não mover um dos pés... Um dos pés... Ele fica ali... Enquanto... Um... Enquanto você está tentando... Descobrir onde você está indo... Você precisa manter... Um pé enraizado... Enquanto o outro... Pode se mover... Então você precisa estabilizar... Onde você está... Antes... De se mover... Esteja fundado em amor... Isso é o que dizem em Fezes 3, 17... Seja... Enraizado... Em amor... Deixe o seu... O seu corpo... Ele... Ele... A sua vida está lá... Nessa verdade... Que você pode... Estar... Profunda... Que você esteja... Indo completamente... Até... A Terra... E esteja fundado... Em amor... E também... A palavra diz... Que a gente esteja... É... É... Fundado... É... Enraizado... Em fé também... Não... Ir avante... Não significa... Que você vai abandonar... Tudo e todos... Atrás de você... Isso significa... Que você precisa estar... Enraizado... Nas escrituras... Nos seus relacionamentos... A gente precisa... Nos ancorar... Nas palavras de Deus... A gente precisa... Deixar que as palavras... De Cristo... Se tornem a nossa... Fundação... E... Em... Mateus 4, 4... Em Mateus... E está dizendo... Que o pão... Somente não vai se fazer... Mas que a palavra... É o que vem... Da palavra... Da boca de Deus... E tem vida... Em todas as... As palavras... Que Deus fala... Então... Muitos de nós... Somos... É... A gente acredita... Muito fácil... Nas mentiras... Que são faladas... Sobre nós... E eu simplesmente... Sinto... Que é muito... É... Não com você... Mas... Eu... Eu... Eu acho que... A gente... Eu fico revoltada... Com as mentiras... Que a gente... Decide acreditar... A gente... Se... Se... Se aprofundam nessas mentiras... De que a gente não é suficiente... Ou que a gente não pertence... Ou que a gente não vai fazer a diferença nesse mundo... Todas essas mentiras... Elas diminuem nosso valor em Cristo... E eu quero orar nesse momento... Sim... Eu quero... Eu quero interromper aqui agora... A gente não vai esperar até o final... A gente vai orar agora... No meio desse culto... Depois dessas mentiras... Que te se captaram... E te deixaram... Paralisados no medo... Fazendo com que você não tenha... Uma fundação... E fazendo com que você queira... Largar essa bola... E correr... Que está fazendo com que você não seja... A pessoa que Deus quer que você... Seja... E onde quer que você esteja... Na sua cozinha... No seu carro... Onde você esteja... Eu quero que você ore agora... Espírito Santo... Veja o nosso coração... E as nossas mentes... O que... Esses momentos... Que a gente está preso... Essas mentiras... Que elas precisam ser removidas... Pelo poder da sua palavra... Essa manhã... Eu oro esse momento... Para que o Senhor revele... O que... O que a sua palavra significa... Ajude as suas pessoas... A se moverem... A avante... As pessoas que estão aqui por anos... Se mantendo com a mesma mentalidade... Espírito Santo... Quero te libertar hoje... Nesse momento... Para ser... Ser fundado em amor... E... Em fé... Em nome de Jesus... A gente ora... Amém... Ele está fazendo... Não apenas... Se ancorar na palavra de Deus... E na verdade... Mas você precisa se ancorar... No relacionamento... Você é feito... Você é feito... A imagem de Deus... Um Deus... Que... Que vive na Trinidade... Ele tem um relacionamento... O Pai... Filho e Espírito Santo... E a gente não... A gente não vai ser... O que a gente precisa ser... Sem... Um ao outro... Sem essa interação... A gente não pode ser... Nós... Às vezes a gente é um pouco... Estranho... Mesmo... Sem interação... A gente se ama... Existem momentos... Para algumas coisas esquisitas... A gente é peculiar... A gente... Eu sou uma pessoa... Peculiar... E especial... A gente não perde... Nossa personalidade em Cristo... Mas a gente pode ser estranho... E a gente pode se tornar... Cristãos... Que são... Realmente... Isolados... Estão sempre sozinhos... E... A gente pensa que... O que a gente pensa... O mundo tem que pensar... E a gente começa a ficar tão... Desfocados na gente mesmo... E... Focados na gente... E não nos outros... E a gente fica como... A gente está vivendo... Paralisado... E nesses... Nessas habitações espirituais... E então ele coloca a gente junto... E para botar a gente junto... Eles precisam refinar algumas partes... Para que você precise se unir a outras... De algumas coisas que você precisa sair... Para que outras sejam bem próximas... Com as outras... Porque a gente é como pedras vives... E em relacionamento... Deus está nos refinando... Ele está nos ajudando a ver... Outros aspectos de quem ele é... E de nos transformar... E nos fazer estar ancorados... Em relacionamento... Nesse momento de mudança... Esteja... Ancorado em relacionamento... E tem várias maneiras de se fazer isso... E se você não pode ver as pessoas... Face por face... Entra em um grupo... Entra em um... Seja uma pessoa que estende o convite... Seja a pessoa que faz esse tempo... Sabe... De falar com a pessoa... Faz com que Deus venha nisso... Então... A gente precisa se ancorar... Encontrar... Uma fundação na palavra... Em relacionamento... A gente precisa cuidar de um dos outros... Espiritualmente... Fisicamente... A gente precisa aprender... A manter um pé plantado... E... Segundo... A gente precisa ajustar o ponto de vista... Então... Enquanto você tem esse pé... Estabilizado... Às vezes... Eu tinha culpa disso... Porque... E às vezes você também... Porque era tão fácil de você se manter... A... A... Os olhos na bola... Então você não quer deixar de olhar... Sabe... E aí... A pessoa fica tipo... Olhe para cima... Olhe para cima... E aí... Quando você está nesse momento de pivô... Você não consegue... É... Você precisa... Olhar... Para cima... E ver o que está... Ao seu redor... E... Nos olhos naturais... A gente precisa... Ajustar o que está ao nosso redor... Então vai... Sabe... Para fora... Para ir para dentro... E sabe... Quando a gente... Mas... Quando a gente... Ajusta o que está... Ao nosso redor... A gente consegue ver essa luz... E a gente fica vendo... A gente... E às vezes a gente... Foca... Tão no que está na nossa frente... E a gente... Não... E a gente acaba... Não olhando para... Para cima... Abraão... Ele teve essa experiência... Ele teve uma... Uma conversa com... Com Deus... E Deus... O visitou... O Senhor o visitou... Enquanto ele estava lá... E o Senhor começou a falar com ele... Sobre... Como que ele seria... A proteção dele... E que Deus o iria abençoar... E que ele teria... Uma grande bênção... E Abraão estava lá... Nessa conversa falando... Deus... Isso é ótimo... Mas eu estou olhando aqui... Ao meu redor... A minha casa... E tudo que eu vejo... É que eu não tenho filhos... Tudo que eu vejo... É que eu tenho... Pessoas me servindo... E eu quero receber essas bênçãos... Mas o que eu posso ver isso... E aí... Em Gênesis... Ele fala que Deus... O trouxe ele... Para fora... E disse... Olha agora... Para os céus... E conte as estrelas... Se você tem capacidade... De contá-las... Quantas de vocês sabem... Que a gente não pode... Não pode contar... A gente estava lá no... No... E Deus falou que é assim... Que serão suas descendências... Você precisa... Sair... E olhar para cima... E às vezes a gente está ali... Sentado na mesma posição... No mesmo lugar... Por tanto tempo... Que a gente está naquele... Mesmo momento... Que a gente... Acaba esquecendo de olhar para cima... E... E não existe nada... Que os céus não possam fazer... Você precisa manter os seus olhos... No que está vindo... E... Existe um... Às vezes há algo... Que está se abrando lá... Então... Para Israel... O pessoal da câmera... Provavelmente... Não vai gostar de mim agora... Mas eles estavam ali... Naquele mar vermelho... Eles estavam bem ali... E eles estão dizendo... A gente não tem lugar para ir... A gente tem um exército... Do Egito... Vindo atrás de nós... E a gente não tem... Literalmente... Nenhum lugar para ir... E aí Deus está dizendo... Eu quero que você... Mova... Avante... Vocês já tiveram Deus falando... Com você dizendo... Mova... Move para... Avante... E você pensa... Eu acho que não é possível... Não tem como... Não tem passagem... Mas Deus... Que trabalha... Com milagres... Ele disse... Não... Isso é o que eu vou fazer... Moisés... Eu vou manter... O seu oposição está vindo... Mas eu vou fazer um milagre... E os seus... Os opositores serão consumados... Existem milagres... Que estão esperando... Para acontecerem... Mas você precisa... Olhar para cima... Para vê-los... Não mantenha... Sua cabeça... Para baixo... Em 2020... Olhe para cima... Olhe para cima... Terceiro... Essa manhã... Mude a sua direção... Talvez você tenha vindo aqui... Em 2020... Cheio de... Sonhos... E... Antecipação... E... Aqui estamos nós... Não é tempo... De... Deixar esses sonhos... Parados... É hora... De mudar a sua direção... Os filhos de Israel... Foram dito para não voltarem... Mas para ir avante... Nem ir para trás... Ou estar no mesmo lugar... São opções... A opção era... E... Mesmo que em um jogo de basquete... Você não precisa... Você não pode voltar... No momento que você tem a bola nas mãos... Você não pode voltar... E voltar nessa quadra... Não tem como voltar... Cadê os meus jogadores de basquete hoje? Você não pode voltar... A única coisa que vocês podem fazer é... Se você ficar parado... Você vai perder a bola... Então você precisa... Mover... Avante... E para Israel foi a mesma coisa... Você não vai para trás... E você também não vai... Ficar parado... Você vai... Avante... Na nossa vida... É a mesma coisa... Igreja... A gente não pode voltar... A gente não pode voltar... A gente não pode voltar... A 2020... A gente não pode... Redo it... A gente precisa mover... Para frente... A gente vai... Para frente... Então... Tenham cuidado... Para não ficar estagnados... Ficando no mesmo lugar... No seu relacionamento com Deus... Porque... A gente concorda que... Ok... Eu não estou indo... Eu não estou voltando... Mas eu também preciso escolher... Que não vou ficar estagnado no mesmo lugar... No meu relacionamento com Deus... Isso realmente pode acontecer de diferentes formas... Eu preciso... Eu vou trazer duas maneiras... Uma delas é... A gente... Não pode ficar estagnado... Porque a gente está virando pessoas... Que realmente só gosta de receber... Mas nunca passar... A gente gosta de receber... Mas não de dar... A gente... A gente pega... Mas a gente não faz parte... E a gente se torna quando... O mar morto... Que a vida vem para a gente... Mas nada sai... A gente gosta de falar sobre... O nosso conhecimento de Deus... Mas a gente... Não vive... Esse conhecimento de Deus... E eu... E eu quero... E você não... Eu te quero falar... Te dar essa sugestão... Você não está... Não sabe... Não tem total conhecimento... Quando você não está vivendo isso... Se você... Você não carrega... Se você não carrega compaixão... Produz... É porque você não está sendo movido... Com compaixão... A gente precisa... A gente gosta de receber... Essa compaixão... Mas a gente não gosta de... Entregar... A gente gosta de receber a bola... No jogo... Mas não... Necessariamente de entregar... E Jesus... Ele... Ele foi movido... Por compaixão... Em outras palavras... A ação... Ele foi ativado... A gente precisa ser pessoas ativadas... Que não... Apenas para em nós... Mas que... Passa por nós... E a segunda vez... Que a gente pode estagnar... É quando a gente vai... Pelas emoções... Mas sem... Conexões... Nos nossos corações... Por Deus... A gente começa a fazer coisas... Simplesmente por rotina... E continua ainda... E rotinas... Elas não são ruins... Eu até gosto de pessoas... Que gostam... E amam suas rotinas... Mas sabe que o seu coração... Ainda assim... Precisa ser ativado... E precisa ser conectado com Deus... O nosso relacionamento... Os nossos relacionamentos... Com o Senhor... Precisam... Estar... Conectados... E eu sei que você... A gente passa por momentos secos... Aqueles momentos que a gente está se sentindo um pouco... Sentindo mal... Mas a gente precisa passar por aquele momento... E se firmar mais em Cristo... E não ficar lá... A gente precisa... De estar... Ah, ok... Tudo bem... Eu não vou conseguir mover por aqui... Eu vou ficar nesse lugar... Mas eu ouço Jesus... Batendo na porta hoje... Ele está batendo no coração das pessoas dele... Dizendo... Se você escuta a minha voz... E você abrir para mim... Eu estou pronto... Eu estou pronto... De entrar... E desrear com vocês... A gente vai estar junto... Isso foi um termo poderoso... Não era simplesmente eles estarem sentados... Tendo um churrasco juntos para o 4 de julho... É de ter um momento íntimo... Uma conversa íntima... Uma comunhão... Um relacionamento... É o que Jesus disse naquele tempo... Com os discípulos dele... E ele começou a limpar os pés dele... É a mesma comunhão... É o mesmo poder... É a mesma comunicação de amor... De vida passando por ali... É isso que ele está falando... Então é isso que ele está dizendo... Que se você abrir a porta... Se você sair ali... Ele vai entrar... E ele vai seiar com você... E aqui é a verdade... Eu vou pedir para o grupo de louvor... Vim para cá agora... A fé... É um processo... É dinâmico... Não... Não... De estático... A gente foi chamado... Para um momento... Elevado... Esse que é o importante... De estar... De ser flexível... Se a gente for mesmo honesto... A gente não gosta de... De dar controle... Quem são as pessoas... Que gostam de controlar... E podem colocar aí no... No chat... Algumas pessoas estão tipo... Ai, sou eu... Algumas vezes a gente não gosta de passar... A bola... Vocês têm ido para... 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 Para jogos que... Às vezes tem... Sei lá... Futebol... E a pessoa tem a bola... E ao invés de passar a bola... Para outra... Outra pessoa do grupo... Para que eles possam ganhar... Eles querem manter o controle... Eles querem manter na... 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 Com eles... Porque eles acham que eles podem fazer melhor... Mas eu quero te dizer que Deus está... Está no... Seu time... E você pode... Deixar o controle nas mãos deles... E se você quiser olhar para cima... E dizer... Eu posso passar a bola... Toma... Eu posso deixar, Senhor... E se esse é você... Essa manhã... Você precisa lembrar você mesmo... Que mudança não é ruim... É só diferente... Mudança... É parte... Do crescimento... É parte da sua jornada... Então... Enquanto a gente termina essa manhã... Vamos aprender a... Ser mestres... Nessa girada... Não só para o momento... Não só para essa estação... Mas... Pela vida... Com um pé... Fundado... E... O outro... Preparado para... Para a próxima... Jogada... E agora que a gente está indo... Para o nosso tempo de oração... Eu quero revisar essas três coisas... A gente está... Qual deles você acredita... Que Deus está falando com você? Talvez sejam os três... Talvez sejam os três... Talvez sejam os dois... Mas o que ele realmente está... Enfatizando para você... Você precisa estar firmado... Se você não está estabilizando... Você precisa estabilizar... Talvez você precise de um... De saber o que... Você... Você ficou tão focado no que estava acontecendo com você... Que você nem olhou... Porque... Existem mais ali... Existem mais milagres... Existem mais coisas ao seu redor... Existem outras coisas ali... No seu lado... Que você jamais imaginou... Talvez seja... Tempo de mudar a direção... Talvez... Você esteja indo numa direção... Mas você precisa... Girar... E Deus está dizendo... O sonho não acabou ali... A palavra que eu tinha para você... Não estava ali... Você precisa virar... E mover avante... E mover... Para aquele sonho... E mudar a direção... Eu estou sentindo o Espírito Santo... Ministrando para corações... E mesmo nesse momento... Que eu estou dizendo... De mudar a direção... Porque isso significa... Desistir de ter o controle... E... Isso é muito maior... Do que apenas esse ano... Mas... Mas apenas... Deus está dizendo... Se você virar um pouquinho... Eu posso te redirecionar... E trazer você... Para onde você sempre... Deveria ter estado... Eu amo você... Igreja... E... E Deus também ama... Muito mais do que eu... Eu poderia imaginar... Eu sinto que você está nesse momento... Com Deus... Que às vezes você está... Pensando... Deus... Eu quero que você me abençoe... E você fique indo... Para frente e para trás... E Deus está... Às vezes você chega como se você estivesse preparado... Para andar... E sempre com... E esse momento de transformação... Desse ano... É tão... Significante... Eu... 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 Eu não estou falando só... O seu nome... Você está num momento de mudança de nome... É como se você fosse uma nova pessoa... Que você está vindo para essa nova estação... Como... Como... Já corre e vira a Israel... E você pensa... Eu sou abençoada... Ele me fez uma nova pessoa... E eu estou... Eu estou com ele... É o que ele... É o que... Ele pode fazer em mim... Deus... Mude a gente hoje... Então... Senhor... Nos transforme hoje... Transforme as nossas direções... A gente... Eu oro por aqueles que... Estão precisando se arrepender em Cristo... Que eles precisam achar a salvação... E você... Eles ainda nem ouviram essas mensagens... Mas eles vão ouvir, Senhor... E que eu oro que o Senhor... Trazer uma mudança... Na vida deles... Que eles vão... Seguir a você... E largar tudo... Todo o resto... E eu oro, Senhor... As suas... Que essas pessoas que ainda não... Não estão enraizadas... Sabe... A verdade é que o Senhor... Eu oro que eles sejam replantados em ti hoje, Senhor... As pessoas que precisam de visão... E... Visão espiritual... E pra ver o que estão fazendo... Desde... Dê a eles... Uma visão espiritual... Dê a eles fé... De abrir os olhos deles... Pra ver Jesus... Em nome de Jesus... E... E ajude a gente a mudar... De dar o nosso... O controle a vocês... Mudar a nossa direção, Senhor... Em nome de Jesus... Amém... Vamos... Louvar o Senhor... Amém. 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 Eu acho que essa palavra foi maravilhosa. E que palavra em uma estação. E que ela. E Deus falou que ela vai. Que vai ter uma palavra que vai trazer refresco na nossa. Na nossa palavra. A gente precisa receber essa lição no nosso coração. A gente está em jogo. E sabe. Existem várias coisas acontecendo. Várias coisas loucas acontecendo. Mas escute. A Bíblia diz que você vai ouvir uma voz por trás de você. O seu treinador dizendo. Esse é o jeito. Ande por aqui. Senhor. Para que a gente. Bloqueie as palavras que não. Que sejam sem acreditar. Ele está abrindo lugar para que você vá para. Para ter. Ele está abrindo o caminho para você. Porque. Sabe. Quando você ajuda alguém a fazer algo. Às vezes você está passando por algo bem difícil. Mas aí você ajuda alguém. A ter esse quebrantamento. Deus também. Te ajuda a ser quebrantado. E. Tem muito nessa palavra hoje. E nessa palavra que a Rachel estava dividindo. Era sobre. Estar na quadra. Sabe. Tem algo muito importante de estar aqui. E alguns de vocês. É. Se olharam para. Para cima. E você vai pensar. Sabe. As vezes você fica preso. E você. Tenta lidar com aquilo tudo. Mas está na hora de levantar. E de ir lá. E pegar aquela bola. E entrar de volta no jogo. E esquece onde você estava. Ou porque que você não estava conseguindo. Ou como você não estava vendo aquelas coisas. Mas ao invés de olhar. E focar nas coisas. Erradas. É melhor você focar em Jesus. Eu também. Todos nós. Existe uma libertação. Nisso. Sabe. Apenas. Deixar o controle. Sabe. Alguma. Uma parte de deixar o controle. É passar. As vezes. É. E. Como você faz isso. Algumas vezes. Você tem que pensar. Eu perdoo. Eu perdoo a pessoa que fez algo para mim. Eu. Eu perdoo. Eu perdoo. O que fizeram contra mim. E. Porque Jesus é o que vai fazer tudo. Certo. E ele nunca. Nunca. Esquece de nada. Então. Senhor. Eu oro. Para que o Senhor. Nos dê liberdade. Para que o Senhor. Esteja na nossa frente. Para que o Senhor. Possa ser o mestre. Dessa. Girada. E. Que eu possa pensar. Que eu estou. Se eu estiver errado. Que eu possa orar. Neste exato momento. Para que a gente. Escolha. Perdoar. Escolha. Se levantar. E entrar. De volta. Eu oro. Por uma libertação. Para que a gente. Siga em frente. Avante. Sabendo que você. Vai fazer tudo. Correto. No final. Derrame. A sua libertação. Neste momento. Sinto. Sininho.